Me quer explicar o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração? O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpriu o que diz. E sacrifica o próprio Filho que te faz vencer e ser feliz. Mas que as luvas vêm e dissocem as palavras do Senhor. Não fica assim, não é um fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, E poderá te impedir de ver a luz. Agir no Deus, te impedirá que sou meu irmão. Agir no Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agir no Deus, toda justiça não te faltará. Agir no Deus, toda justiça não te alcançarão. Agir no Deus, toda justiça não te alcançarão. Agir no Deus, toda justiça não te alcançarão. Amém. 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 Está ótimo. Vitória. 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 Como você pegou, dá um... Você cantar e avançar. Vai. 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 É... 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 É ali... É esperança... Tá bom. Ele percebeu. Entrarei... Mira esse microfone aí. É o terceiro, né? É o terceiro. É a língua. O Natália. Vai. 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 É... Vai. É assim. É aqui, ó. Não acho que eu acertou. Pronto. É... Gênesis. Tá língua e azul, né? Sim. Vamos preparar logo. Deixa eu botar. Deixa eu ligar. É. 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 Descobrir. É. Descobrir. É. Tchau. Tá ai, Jean. Tá meio prazer, né? É o primeiro. É o primeiro lado. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. E aí